Tchau, não vem, yeah Baby, agora um brinque e um mês Baby, agora um brinque e um mês Baby, agora um brinque e um mês Não há trauma, não kiss before Fica, you na me baby, baby Say they make you fica me You na me baby, baby Say they make you fica me Baby Guarum break you, my soul Fabio, no stays nito Guarum break you, my soul Omdat dit van jou En jou vertrouwde Guarum break you, my soul Heb je het nog steeds nito Baby Guarum break you, my soul Heb je het nog steeds nito Guarum break you, my soul Omdat dit van jou En jou vertrouwde Guarum break you, my soul Heb je het nog steeds nito Hey Hey Oh 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 Obrigado.